Vixe velho, se for expulso ferrou mano, jogadaça do Aras, vai cano, golaço! Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo aqui pra vocês mais um react, hoje vou estar assistindo esse último jogo da temporada do Fluminense, onde ainda vale a vice liderança do campeonato, onde a gente consegue terminar aí como vice caso o Internacional perca. Fluminense e Bragantino fora de casa, não pude estar presente nesse jogo, mas tô gravando aí pra vocês todas as minhas reações dessa partida. Então você que gosta desse conteúdo no canal, quer que ele continue no ano que vem, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, porque apesar de ser o último jogo, vai continuar tendo muito conteúdo sobre o Fusão aqui no canal, então pra você não perder nenhum, se inscreve meu parceiro! Me siga também nas redes sociais, estão na descrição do vídeo, estão aparecendo na tela aí pra vocês, e é isso, chega de enrolação, bora pro react! Pô, tô com uma inveja desses tricolores que tão lá presentes, queria ter ido pra Bragantino e Paulista nesse jogo, cara, de verdade, conhecer esse estádio aí, mas infelizmente não consegui, rapaziada. Ano que vem, podem ter certeza, vai ter o vlog lá no Nabizão, tá? Contra o Bragantino, pode ter certeza, meu parceiro, tô prometendo pra vocês. Começou, hein, vambora, começou, hein? Hoje eu tô apostando no 2x1, tá? Mas se for 3x0, 4x0, eu tô feliz também, Fluminense, pode ganhar sem tomar gol, que eu prefiro. E já tem falta perigosa pra Bragantino, um minuto de jogo, meu Deus, quase que já tomamos gol, cara. Um minuto, irmão, você não me deu um minuto de paz, cara, pelo amor de Deus, Fluminense. Ainda bem que o ano tá acabando, é o último jogo. Não tem um minuto de paz nessa casa, mano, aí, ó. Que bolão, Samuel! Que isso, Cano! Perdeu um gol inacreditável. Não, todo mérito ao goleiro do Bragantino, mas foi erro do Cano, cara, chutou em cima dele. Cara, não acredito que o Cano perdeu esse gol, cara. Não acredito nisso, cara. Bom, rapaziada, passei pra vocês alguns dos meus palpites pra essa rodada lá no meu Instagram. E já preparei as minhas apostas pra essa última do Brasileirão, rapaziada. Coloquei vitória do Fluminense, coloquei vitória do Fortaleza. E você também que quer utilizar o seu conhecimento no futebol pra tá fazendo dinheiro, eu aconselho você a tá utilizando aí a Casa de Apostas 1xBet. É a patrocinadora aqui do canal, ela é patrocinadora também do Barcelona, do Liverpool, realmente muito renomada aí no mundo da bola, no mundo das apostas. Então, você que tá procurando um local confiável pra poder tá fazendo isso, a 1xBet é a melhor que tem, rapaziada. Eu tenho um cupom pra vocês aqui no canal, né, pra vocês que acompanham o trabalho, que é a Flusão1x, ou seja, assim que você estiver se registrando, fazendo o seu cadastro dentro da plataforma, é só utilizar esse cupom que você vai tá ganhando aí 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vale muito a pena, você quer fazer sua renda extra. O link pra você poder tá fazendo o seu cadastro tá no primeiro comentário fixado aí do vídeo, ou então no primeiro da descrição também. E é isso, rapaziada, tamo junto. Bora pro vídeo. Boa. É isso. Samuel, acerta mais um. Bolão. Ares! Ela foi andando devagarinho, mano. Caraca, velho. Mais uma chegada do Flu, hein. Mais uma. Daqui a pouco o gol tá amadurecendo. O gol tá amadurecendo. Daqui a pouco sai, meu parceiro. Confia. Ah, gol do Inter. Gol do Inter, galera. Gol do Inter. Maurício, acabou de fazer o gol. Inter ganhando, o Fluminense não consegue o vice não, mano. Mas pelo menos a gente mantém o nosso terceiro lugar, caso vença hoje. Que isso? Caraca, o André chutou do meio da rua, mané. O valor dele ia subir de 35 milhões de euros pra 50 milhões agora. E o Fluminense ia vender por 10. Pô, nas costas do Alexander, velho. Pênalti. Vixe, velho, se for expulso, ferrou, mano. Cara, que lambança, hein. O cara vai no VAR agora ver o que aconteceu de fato. Impedimento? Impedimento? Ué. Retirou o cartão do Manuel. Cara, não tô entendendo nada, mano. Eu não achei que tava impedido. Tá impedido isso? Entendi. Falta sobre o Nino. Ah, agora eu entendi. Ele deu uma falta no Nino sem a bola. Nem vi direito. Eu nem tinha reparado no Nino no lance. Tava olhando só o Alexander ali. Acabei não olhando. Mas então teve uma falta no Nino. Mas foi um erro grande do Alexander nesse aspecto, tá? Tomou a bola nas costas e cometeu o pênalti. De fato, foi falta do Alexander. Jogadaça do Aras. Vai, Cano. Golaço! É! Vamos! Faça imediatamente, meu parceiro. Tava demorando pra sair o dele. 44 agora, meu bom. 44. Não perde a conta. Vambora! Faz. Imediatamente, meu parceiro. Faz, faz, faz. Golaço, mano. De canhota. Dominou. Seco. Tranquilo. Bateu na trave. Entrou. Golaço. Esquece. 1x0, Fluminense. Vambora! Falta perigosa pro Bragantino. 45 do primeiro tempo. Bem no meio ali. Na entrada da área, cara. Tô preocupado, irmão. Fábio. Fábio nela, meu parceiro. Caraca. Defesaça, defesaça. Ó, bateu no canto do goleiro. E tinha endereço, tá? Se não fosse o Fábio defendendo ali, acho que era gol, hein? Bom, rapaziada. Fim de primeiro tempo. 1x0, Fluminense. O jogo tá pegado. Tô gostando de ver. Vamos pra cima. Vamos tentar achar o segundo gol aí, nesse segundo tempo. Valeu? Nossa. Meu Deus. De novo nas costas do... Do Alexander, velho. Gol do Bragantino. Impedido. Caraca, velho. Gol do Bragantino, mas o juiz marcou impedimento. Vamos ver se tava mesmo. Tava, tava. Tava sim. 1x0, Fluminense ainda. Vambora. Mas, de novo, bola nas costas do Alexander e o Arthur ali, hein, cara? Alexander e Nino ali não tão fechando legal essas costas. Tão deixando o Arthur muito solto. Que isso? Matheus Martins de bicicleta, mano. Caraca. Já pensou? Bom, nesse segundo tempo, o Fluminense tá meio abaixo, rapaziada. Praticamente não finalizou. 1x0 vale 3 pontos do mesmo jeito. Contanto que consiga segurar até o final, tá tudo certo. E o Internacional acaba de meter o terceiro gol contra o Palmeiras. Se a gente ainda esperava ser vice, rapaziada, não vai ter jeito, mano. Não vai ter jeito. Mesmo ganhando esse jogo, deu intra aí no vice. E o Fluminense, com essa vitória, já garante aí sua terceira colocação. Fim de papo. 1x0, Fluminense. Último jogo do Brasileirão. Último jogo da temporada. Garantimos aí a terceira posição. Seria melhor se a gente tivesse sido vice, né? Fizemos a nossa parte, mas, infelizmente, o Internacional acabou vencendo aí o Palmeiras. German Cana aí, mais uma vez, botando ela pra dentro. Fazendo o último L do ano. 44 na temporada. 26 no Campeonato Brasileiro. Absurdo demais. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um react aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever por aqui. Vai ter o conteúdo aí do Fluminense. Mesmo não tendo jogos, então fiquem ligados. Me segue também nas redes sociais. Estão aparecendo na tela, estão na descrição. E é isso, rapaziada. Tamo junto. A gente se vê na próxima. Valeu. Tchau.